E aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Chaka, aqui o Novois trazendo mais um vídeo pra vocês rapaziada E novamente trazendo gameplay, tá? Tava pensando em soltar só gameplay agora no canal, rapaziada E espero que você curte essas gameplays, tá? É, lembrando que eu vou tá testando agora NVIDIA, tá? Testei o gravador da NVIDIA pra ver se vai dar uma melhorada E sim, eu senti que melhorou, porém tá tendo uns problemas Só em questão também, às vezes, de alguns lag, né? As balas ficam atrasadas O cenário do jogo não carrega, né? Porque já que a NVIDIA, ela transmite através da própria placa Então, às vezes, acontecem umas interferências, como vocês vão ver no vídeo Mas, eu achei que ficou melhor pra mim tá gravando pra vocês e tá jogando, beleza? Lembrando que a primeira gameplay tava testando 800 dpi e a outra tava 1600 Aí vocês viram qual que ficou melhor assim a minha tela Mas eu vou ficar no 800, tá? Testei bonitinho e eu curti bastante essas cenas, tá bom? Espero que vocês curtiram o vídeo Valeu, rapaziada, tamo junto e é nóis Salitão! Salitão! Les capes! Vamos lá. Caracolos, brinquei demais. 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 O que é isso? 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 O que é isso?